Fala aí desgraça, as lives estão acontecendo naquele site famoso, cê sabe qual que é né, links eu vou deixar sempre nos comentários, então galerinha, aguardo vocês lá nas nossas nubadas hein, valeus! Salve, salve, demônios e demônios, tudo certo, aqui é o Demon, se quiser ver nubadas, zoeira sem limite, entre no meu canal, na Twitch e no Youtube, sigam na rede social e dêem follow nos canais parceiros, ai sim! Valeu, falou! Serra a menina, que morra a bandeira do apelido, aqui dois aspirados, os aspirados com... Ih, rapaz! Caraca! Que doideira é essa, velho? Essa foi da hora! Que enorme! Chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui! Não tem como, Matheus! Ah, velho! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aí! Matou! Matou! Matou de virgideira! Alguém clima isso ai! Eu só tinha fingido ele, não tinha mais nada! Ai... Aliás, tem uma música dentro do... Ah, velho! Que aimbot gostoso, que ele tem, depois que desligou o cheat e nunca mais matou ninguém! Matou! Que aimbot gostoso, que foi ele quem trouxe... Fado apbzim! Quando ele tá ligado, ele mata adoidado, aí embora sem fim! Aí sim! Vêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O que é isso? Ah, é o cara aparecendo. Olha lá, o cara voou! Vem cá tá voando! Que isso, velho! Tá aberto, é o jogo bugado! What? A gente tá no Overwatch? Como assim, cara? Tá no Overwatch. Eu gosto desse Dragon Ball aqui. Pra mudar de plano, né? Coda aí. Ó, agora ia pegar, mas passou do lado. Não, não, aí a mira, mas é um só. Ai, 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 ai! Eu vi a pedrinha vindo na minha cara. Uma susca! Chupa! Vem aqui em mim correndo, onde eu tô. Vem aqui em mim correndo. Vem aqui em mim correndo. Aqui em cima do morro, ó. Eu tô indo com revólver. Olha que bonito monumento aí, ó. Olha que bonito. Olha que legal, velho! Tem, tem. Aqui ó, já me viu. Já até me atirou, já. Vamos, vamos, vamos... Fazer nossa adoração aqui. Aqui ó, atrás da pedra. Vamos fazer, vamos adorar. Vamos adorar a perseguida aqui. Pera daria. Ih, os caras tão jogando aí. Não nasce em mim. Ô, oufa, oufa, oufa. Olha lá, velho. Nossa, tô com 1.506 de EMS, cara. Ai, desconecte, voltou. Meu Deus do céu, velho. Ih, 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 ih. Ó, menino, acertaram um tiro, velho. Estão foda. É novo modo da PB, ó. Modo lag. 1.514. Modo desconecte, 1.700. Eu não consigo nascer. Tô aqui, ó. X1 do Michael Jackson. EIS. Olha a mulher andando com a câmera lenta, que legal. Tadadadadam, travessando a parede. Panadadadadadada Ó, parou de novo, mas ainda tô com 1.514 de E voltou de novo, caralho, eu não consigo nascer, mano. Caralho, que da hora, ficou massa, velho. Aí voltei, deu a Hallback. Tá pra 1693 agora. Ah, que isso? Ganhamos. Ah, o cara agora voltou pra 34ms. Como que a gente ganhou se a gente tinha que fazer um ponto? Não entendi, se virei ouro. Eu, eu, eu fui o melhor, como assim, caralho? Ai, eu vou te escopar na guitarra, cara. Fulmo de novo! Line up, boys. Over here, on the other side of the bridge. We are going to die for our emperor today, so everybody should be very happy. Atilla, show! We are glorious, Dave. On the bridge, line up, boys. Over here, musicians. I need them. Okay, I like it, I like it. 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 Esse jogo é muito massa, mano. Como é que esse jogo nunca ficou famoso, cara? É muito bom, mano. Nós ganhamos aquele site famoso. Os caras tirando de nós. Os caras tirando de nós. Vai, Matu. Mantém, Matu. É que eu vou morrer pela música. Vou morrer pela música. Aí, parou de tocar. Começou de novo. Perfeito. Estou nervoso, estou nervoso. Bora avançar, bora avançar, bora avançar, bora avançar. Bora avançar. Mataram, bora avançar. Caralho. Desculpa. 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 Obrigado.